Bom dia! Pra quem já nos conhece e nos acompanha sabe que a gente tá plantando perto aí de umas 5 hectares de milho é, mas é só perto né porque o nosso pedaço mesmo é só um cantinho aqui atrás do mato e depois da última ureia que nós colocamos aí, bah! esse milho deu um pulo pra cima aí deu uma chuva aí uns dias antes, 18 milímetros mais ou menos o milho dobrou de tamanho tá bonito, olha por mais que é só um cantinho aqui, mas eu acho que vai dar muito milho aqui e o feijão aí que o meu sogro plantou também tá muito bonito a mandioca aí também tá tá excelente aí, bah! que legal! produção, plantação tá vindo que é uma beleza agora faz uma semana que foi plantado o nosso soja aí e tá nascendo muito bem três dias depois deu uma chuva aí de uns 18 milímetros em cima aí e tá vindo graças ao nosso bom Deus aí tá dando certo as coisas negociei umas galinhas ontem com meu irmão algumas fugiram a gente trancou elas aí pra não pra se acostumarem e algumas andaram fugindo tá dando reboliço aí no pátio aí com uns galos vou tentar mostrar algumas aí pra vocês olha aí o açude tá bonito aí semana passada aí faltou oxigênio já tive que ligar o areador aí já começou a morrer peixe acho que tem muito peixe aí dentro agora o Pipe ganhou várias companheiras aqui dentro pra cuidar delas olha aí pintaiada dá um oi aí pros seguidores e aqui mais uma gaiola galo carijó e aí temos aqui na outra gaiola mais algumas olha uma choca chocando presa pra não fugir os pintinhos na hora que descasca tudo já preparado infelizmente tivemos que comprar algumas galinhas aí pra repor porque tem muito bicho aqui estão comendo nossas galinhas é graxainha é raposa é lagarto comendo os pintos e olha não sei se não tem daqueles indivíduos aí de duas pernas também levando algumas aí mas vamos fazer o que tá muito bom já se passaram mais dois dias e o soja já tá assim desse jeito aí muito bonito pelo jeito nasceu até os meios e na esperança de que o soja vai dar bem esse ano já começamos a gastar já mandei instalar até uma piscina olha só que legal e aí e aí